O diretor de governança corporativa da Vale, José Luciano Duarte Penido, apresentou à companhia a sua renúncia do Conselho de Administração. O motivo está na carta dele de renúncia à nefasta influência política na empresa, que foi privatizada em 1997, mas o Lula está ali com o dedo podre, estava querendo empurrar o Guido Mântega para presidir a Vale, tentou de todo jeito emplacar o Mântega naquele maravilhoso ministro da Fazenda, da Economia, da Dilma, e até ameaça de não liberar a licença ambiental para a Vale, o governo fez para conseguir botar o Mântega lá. E aí sai o diretor de governança corporativa e eu fico aqui pensando, o consta, o PT deve estar se perguntando o que é governança, o que é governança corporativa. A situação de ingerência do Estado na economia já está muito escancarada, nas estatais e não só nas estatais. Vamos lembrar daquela fala absolutamente fascistoide, que podia tirar Lula e botar Benito Mussolini, que ia ser igual, ninguém ia perceber a diferença, dizendo que a própria Vale tinha que, de alguma forma, se alinhar ao plano de desenvolvimento do governo. Isso é de uma visão totalitária, fascistoide da economia e a cara do Lula. Essa renúncia do conselheiro independente e alguém sério, respeitado, que é o caso do José Penido, caiu como um hecatombe no mercado, que já vem aí da semana de desgaste por conta do dividendo da Petrobras, que não foi pago o dividendo extra. E o Rui Costa fala, não tem nada para ver aqui não, circulando. Circulando aqui, tudo normal. Está dentro das regras do jogo, não entendo essa histeria do mercado. E o Lula foi lá e chamou o mercado de essa entidade mítica, como se fosse um CNPJ ou um CPF, pior ainda, que não gosta dos pobres, que é um dinossauro voraz. Mas vale a pena ler um trecho, Lacombe, da carta de renúncia, porque é um sujeito sério que está denunciando, colocando o dedo na ferida, de algo bastante impressionante. Ele está dizendo, em minha opinião, o atual processo sucessório do CEO da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política. No conselho se formou uma maioria cimentada por interesses específicos de alguns acionistas lá representados, por alguns com agendas bastante pessoais e por outros com evidentes conflitos de interesse. O processo tem sido operado por frequentes, detalhados e tendenciosos vazamentos à imprensa, em claro descompromisso com a confidencialidade. E ele conclui, não acredito mais na honestidade de propósitos de acionistas relevantes da empresa no objetivo de elevar a governança corporativa da Vale ao padrão internacional de uma corporation, uma empresa sem dono, uma empresa que tem seu capital pulverizado no mercado. Lacombe, vamos lembrar que a Vale foi privatizada há décadas. Está lá o estudo de casos que foi um sucesso no meu livro Privatize Já. É um estrondoso sucesso a privatização da Vale e nem ela, o petismo, está respeitando. Eles querem controlar todo, todo o negócio no Brasil. Toda a economia, todas as empresas, todos têm que se subjulgar aos ditames e aos caprichos dos totalitários do PT. Ainda mais a empresa do Porto da Vale e o Estado tem lá o Golden Share e por aí vai. Nós tínhamos, e eu fecho com essa perplexidade, entre aspas, dois grupos antagônicos disputando as últimas eleições. Paulo Guedes, que é um liberal clássico de velha data, que estava falando em privatizar até a Petrobras. E o Bolsonaro já encampando isso. E com o quadro técnico que colocou nas empresas e por aí vai. E do outro lado, o Lula, autor do Mensalão, do Petrolão e da turma da Unicamp com a mentalidade desenvolvimentista e isso aí. Como é que os liberais tucanos de mercado, como é que a musa da privatização, Helena Landau, o gênio dos mercados financeiros, Armínio Fraga, Pedro Malan, Antônio, André Lara Rezende, Henrique Meirelles, João Moedo. Estamos falando de gente milionária, podre de rica, do mercado, liberais. Como é que eles fizeram o L? Lacombe, eu só posso concluir que ou é muita estupidez e alienação, mesmo para pessoas tratadas como geniais e riquíssimas e bem-sucedidas na sua área, é uma hipótese menos provável, menos forte, para usar o termo estatístico. E a segunda alternativa foram sonsos, são hipócritas, agiram como canalhas e tinham algum interesse que não são interesses muito nobres e patrióticos, interesses esses que o José Penido denunciou, por exemplo, no Conselho da Vale hoje. Essa gente, essa elite, é que é responsável por destruir o Brasil. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília. É a paixão!